O lacinho na cabeça é para uma ocasião especial. Lara e Larissa, gêmeas siamesas de nove meses, estão prontas para conhecerem a casa delas pela primeira vez. Depois de nove meses, né, a gente, desde que elas nasceram, elas estão no hospital. Ficaram na UTI, agora na enfermaria e agora a gente vai para casa. Como é que está a expectativa? O que é que já está arrumado lá? Já arrumou tudo? Como é que está sendo essa preparação? Como é que foi essa preparação para receber? A gente arrumou tudo, já arrumei, já arrumei o quarto, o oxigênio já está lá, o leite que elas tomam, que é um leite especial, né, então já está tudo ok. Com a estabilização dos quadros de saúde, as meninas podem agora continuar a luta em casa. Para isso, a mamãe está bem treinada. Aqui na enfermaria é mais eu que cuido, assim, eu peço ajuda quando eu preciso. Já é um treinamento para casa. Lara e Larissa são unidas pelo tórax, abdômen e genitália. E compartilham os aparelhos do sistema digestivo, reprodutivo e excretor, além de uma membrana que envolve o coração. A Larissa é dependente de oxigênio e as duas se alimentam por sonda. Esse é o caso mais complexo que já chegou nas mãos do médico pediatra Zacarias Calil. O caso da Laura e Larissa é o mais complexo, porque elas têm várias outras má-formações associadas, principalmente ali na parte do sistema urinário. Então, tudo, e tem a parte cardíaca também, né, quer dizer, tudo isso aí dificulta. Mas hoje nós temos uma tecnologia mais avançada, nós temos um hospital que tem todo o recurso necessário. Eu, particularmente, eu considero esse hospital nosso aqui, com essa infraestrutura, o melhor que tem no Brasil. As meninas ainda vão passar por diversas avaliações e exames. E ainda não há uma previsão de quando o processo de separação vai começar. Nós não temos ainda uma previsão de quando poderá ser feita a cirurgia, porque elas não têm peso suficiente para isso. Então, precisamos, assim, de tempo, né, para que elas ganhem peso e a gente tenha condições de poder fazer a separação. A família é do Pará, mas se mudou para a Aparecida de Goiânia para facilitar esse acompanhamento. Agora que eu me mudei para cá, para Goiânia, por causa delas, quer dizer, Aparecida, né, eu vou ficar aqui pertinho do hospital, só que fico do lado da Aparecida. O médico Zacarias Calil e uma equipe multiprofissional já realizaram 22 cirurgias de separação de gêmeos siameses aqui em Goiás. É um trabalho reconhecido no mundo inteiro. Vem gente de todo canto para cá em busca de um atendimento que é oferecido de graça pelo SUS. E o hospital recebe hoje mais um caso de São Paulo, a Quiraz e a Aruna. A gente escolheu Zacarias Calil porque ele já tem experiência em separação de gêmeos siameses. E é por isso que a gente entrou em contato com ele na minha gestação. Meu marido mandou um e-mail para ele falando do meu caso, que eram as meninas conjugadas, aí ele pegou o caso. As meninas que têm 10 meses de vida passaram por uma ressonância que escaneou como as estruturas dos corpos estão. Esse já é um caso menos complexo, mas que exige muita atenção. Elas estão muito bem, são viáveis do ponto de vista cirúrgico, estão ganhando peso, estão bem cuidadas, estão vacinadas. Então o cirurgião plástico hoje já avaliou, já fez as medidas dos expansores para que daqui, a partir do momento que nós fizermos o pedido, o hospital adquirir esses expansores, elas vão retornar para a Goiânia, colocar os expansores e já preparar para a cirurgia, provavelmente, até o final do ano. Os pais já estão animados com a previsão de separação. Ali, só na tomografia, ali já dá um gelinho ali, agora imagina na hora da cirurgia, né? Mas a gente entrega na mão de Deus e Deus sabe o que faz, né? Mais tranquila, mais confiante, que vai dar tudo certo. Deus quiser, vai logo, logo, finalzinho desse ano aqui, a gente já vai estar com elas separadas. Deus quiser, vai logo, 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 logo.